Música Música Pula daí Zé Pula daí Vem então dirigir o trator aí Boa piloto, trator Ai, de piloto de volta virou o trator dia é isso ó Mirou criança de novo Pau na xj de himoratô Ah! Pau na xj de himoratô Pau na xj de himoratô Pau na xj de himoratô É pau na xj de himoratô É paulatô É nóis É paulatô